Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje é segunda-feira, dia 8 de maio de 2023. Vou postar esse vídeo para vocês amanhã, terça-feira. E resolvi compartilhar com vocês uma receita de pamonha cremosa de forno. Super simples e fácil de fazer. Como vocês já viram aqui atrás, está meu liquidificador. Muito prático, vou bater no liquidificador. Se vocês quiserem usar espiga de milho, é muito mais gostoso. Como eu tenho a lata de milho, eu vou fazer com a lata de milho. São duas latas. Vou falar todos os ingredientes para vocês. Enquanto o bolo vai assando, vou limpar aqui a cozinha, lavar as vasilhas, limpar a copa também, que está precisando. Pós-almoço por aqui. De manhã, trabalhei na contabilidade. Agora estou no meu horário de almoço, de intervalo. Correria, gente. Aí eu vou limpar tudo aqui e vou compartilhando com vocês. Para vocês que gostam de rotina de dona de casa, receitinhas, faxinas, dicas domésticas e não se inscreveu ainda, já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificação para sempre que eu postar novos vídeos, vocês receberem em primeira mão. Então, bora lá comigo. Eu vou começar passando os ingredientes para vocês e passando essa receitinha. Enquanto assa a nossa pamonha cremosa, eu vou limpar tudo aqui e já mostro para vocês tudo assadinho. Porque aí, gente, poupa tempo, né? Enquanto vai assando a pamonha, eu vou fazendo a limpeza aqui na cozinha e também na copa. Então, bora lá comigo. Igual eu falei para vocês, já separei o liquidificador, separei também os ingredientes aqui que nós vamos utilizar. Uma xícara de açúcar cristal. A minha xícara tem 200 ml. Uma xícara e meia de leite integral. Pode ser também leite de coco, tá, gente? Fica muito bom também. Um pacotinho de queijo parmesão. Deixa eu ver quantas gramas tem aqui. São 50 gramas. Duas latinhas de milho verde, sem a água, tá? Nós vamos abrir aqui e colocar somente o milho. Igual eu falei para vocês, vocês podem utilizar também a espiga de milho. Se for utilizar a espiga de milho, podem ser quatro. Quatro unidades, tá? Três ovos inteiros. Uma colher de sopa de pó royal. Fermento químico, né? Eu estou usando pó royal. Meia xícara de fubá mimoso. Ou então pode ser o fubá fino. E duas colheres de sopa bem cheia de margarina. Pode ser também manteiga, tá? Aqui, gente, eu já separei esta tigela, porque eu vou untar aqui com margarina e depois colocar fubá aqui em volta, tá? Vou polvilhar com fubá. O tamanho da minha travessa é 30 centímetros de comprimento por 20 centímetros de largura. A altura dela, gente, é 5,5, tá? Só para vocês poderem ter uma noção de como vocês vão fazer aí na sua casa. Vamos começar a colocar, então, no liquidificador, primeiramente, os três ovos. As duas latinhas de milho verde, sem a água, tá? Já retirei toda a água que estava aqui na latinha. E agora, uma xícara e meia de leite integral. Vamos bater esses três ingredientes primeiramente, antes de colocar os demais, tá? Bater por 5 minutos, esses três ingredientes. Agora, vamos colocar os demais. Uma xícara de açúcar. Meia xícara de fubá mimoso. Agora, duas colheres de sopa de margarina. A minha margarina, gente, contém sal, tá? Quando eu faço alguma receita doce, eu costumo colocar uma pitada de sal. Como aqui a minha margarina já contém sal, eu não vou colocar essa pitada, tá? A pitada de sal, geralmente, é para poder potencializar o sabor, tá? Do milho verde, aí já coloquei duas colheres de sopa. Agora, eu vou colocar 50 gramas de queijo parmesão ralado. O queijo parmesão é a gosto. Se caso vocês não gostarem, não precisa colocar. Vamos bater agora esses ingredientes. E por último, vamos colocar o fermento químico. Vamos bater por dois minutos. Uma colher de sopa de fermento químico. E vamos somente pulsar. Eu vou untar a travessa com margarina. Eu gosto de utilizar o papel toalha, porque aí eu sujo as nossas mãos. Aí eu vou untando aqui, vou passando por toda a travessa. Feito isso, eu vou polvilhar com fubá. Balança aqui para espalhar bem por toda a lateral. Prontinho. Já polvilhar com fubá. Já misturei agora o fermento químico. Vou passar esta mistura para a travessa. Com o forno pré-aquecido a 170 graus, nós vamos assar por aproximadamente 50 ou 55 minutos. Vai depender da sua potência e do forno, tá gente? Eu vou ligar tanto a resistência de cima quanto a de baixo. Daqui a pouco eu mostro para vocês o resultado. E aí Se inscreva no canal 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 E a cozinha está quase finalizada Só falta limpar bem aqui a cerâmica Porque eu já limpei as bancadas Limpei ali o microondas Lavei as vasilhas Tinha bastante vasilha, eu lavei tudo Aí eu vou deixar secando sozinha Enquanto isso a pamonha, enquanto isso a pamonha continua no forno, falta mais ou menos uns 20 minutos Para me tirar Aí eu vou limpar agora o piso aqui da cozinha E daqui a pouco eu mostro para vocês como que vai ficar a pamonha Misty mountains, misty mountains, misty mountains, dusty roads ahead E aí 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 Já se passaram 55 minutos e olha que lindo que ficou a pamonha. Nossa gente, tá um cheirinho incrível aqui na cozinha. Agora eu vou tirar porque eu vou cortar e mostrar pra vocês como que ficou a textura, tá bom? Olha a textura dessa pamonha gente, que delícia. Nossa, fica muito saborosa gente. E muito prática também pra fazer aí na sua casa. Vale muito a pena gente. Muito bom mesmo. Olha por dentro. Hummm, que delícia, muito saborosa. Ai gente, eu sou suspeita em falar porque eu amo tudo de milho e ficou super cremosa. Isso como que ficou douradinha por cima e olha a textura por dentro gente. Nossa, muito bom mesmo. Matei minha vontade, que delícia. Está uma delícia gente. Muito bom mesmo. Vou mostrar mais de pertinho aqui e olha como que ficou. Super cremosa. Matei a vontade, né gente? Nossa, que delícia. Estava doidinha pra fazer essa pamonha de forno e ficou muito saborosa. Mês que vem vai ser festa junina. Aí na escolinha do Kevin e do Juju, ele sempre dança, né? E é muito bom. Aí eu espero ter motivado vocês aí do outro lado a limpar sua casa, a cozinha que ficou tudo limpinha, a copa também. E façam a receitinha gente. Me marca lá no Instagram. Eu vou amar saber se vocês fizeram e o que vocês acharam, tá? Fica super cremosa, igual eu falei pra vocês. E é isso. Muito obrigada pela companhia. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Deus abençoe você e toda a sua família. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!